Não há como falar em prosperidade e futuro de um município sem saber da história da Organização Manuel Lopes Júnior, que estava localizada na Fazenda São Benedito, no bairro Varginha, grande impulsionadora do comércio de verduras e hortaliças por décadas em andradas. A organização era composta por seis agricultores, Manuel Lopes Júnior, Giro Fujuara, Manuel Beato dos Santos Lopes, Romeu Valles, Itiro Fujuara e Tomequiche Maruia. O trabalho do grupo começou simples, em 1º de junho de 1964, com um alqueire de terra e a primeira plantação de 40 mil pés de tomates. A gente começou a fazer um tomatezinho, e lá em São Paulo eu tive contato com uns rapazes, que vendiam o nosso tomate, e eles falaram, olha, Manuel, lá naquela região, a altura que vocês estão, era bom para cenoura. E aí a gente iniciou o plantio de cenoura. Eu, meu pai, os japoneses, ia mandado para o Rio de Janeiro em sacos, sacos de 60 quilos. Até que a gente praticamente passou a controlar o mercado. Se a gente mandasse o que tinha, podia mandar, baixava o mercado no Rio de Janeiro. Depois compramos umas propriedades lá no campo e tal, fundamos a organização Manuel Lopes Júnior, que era o nome do meu pai, e começamos com uma produção de cenouras gigantesco. Chegamos a ficar o maior produtor de cenouras da América do Sul. A organização na época se tornou reconhecida. Importantes veículos de comunicação do país destacavam o trabalho do grupo, como esta publicação do jornal O Globo, de 30 de março de 1980, com a seguinte manchete. Cenoura, 80% do abastecimento do Rio depende de um produtor. Isso, o governo federal, estadual, começou a ficar com os olhos em cima da gente. Então, meu pai tinha uma amizade ali, é muito Belo Horizonte, tinha uma amizade grande com os políticos lá. E aí organizou esse dia de campo aqui, um dia de campo grande. O dia de campo da organização foi um grande evento agrícola, não só para Andradas, mas para o Estado de Minas. Contou com a presença de várias autoridades, como o do professor Alisson Paulinelli, ministro da Agricultura. O grupo possuía um trabalho consolidado, com frota difícil de ser encontrada na época, como 22 tratores médios, sendo três de grande porte com motores seis cilindros. Nesse dia de campo, então, veio o professor Alisson Paulinelli, que era ministro de Agricultura. Veio toda, de Minas Gerais, aqui do sul de Minas, toda a infraestrutura da EMATER. A gente encarava certas regiões, como Maria da Fé e outras regiões aqui mineiras, a gente desbancou logo. Nosso tamanho era muito grande, se a gente pusesse tudo, era uma loucura. Eles vinham tudo perguntar, mas não é bem, vem muita cenoura hoje, tua, já parou de chegar? Às vezes tinha entrado oito caminhões de nosso, já parou de chegar, não vai entrar mais e tal, mas às vezes estava mais dois, três para chegar. Então, era uma loucura assim, né? A produção era grande, oferecia muitos empregos diretos e indiretos, possuía transporte próprio com ônibus e todos os direitos concedidos pela lei trabalhista, prêmios de produção, assistência social e seguros especiais. A totalidade dos empregos era a organização mesmo. A gente chegou a ter, ah, eu não vou te contar, mas um rodízio gigantesco de operários, tanto fixos, né, como aqueles nas safras, que a gente não... Apesar que a gente fez um esquema de cenoura, que a gente plantava cenoura todo dia e colhia todo dia. Quer dizer, não é com batata, a batata quando você colhe é uma temporada. A plantar vai menos pessoas, na hora da colheita é o grosso, né? Então, a cenoura não, a gente fez um esquema que plantava todo dia x alqueros. O Dão, que mora aqui até, o Dão trabalhava com a gente também. O Dão trabalhava o Telo. O Mundo de Caminhos que trabalham agora com a casa, ali trabalhavam com a gente. Puxar cenoura para o Rio de Janeiro. Destaque também para a visita do ministro da Agricultura, Delfim Neto, em 1º de junho de 1979, quando a organização comemorava seu 15º aniversário. O Delfim Neto veio aqui para dar uma força e tal, foi quando a gente fez o frigorífico. A gente fez o frigorífico para tentar trabalhar, exportar cenoura, que a gente tinha que frigorificar ela e mandar em caminhão frigorífico para fora. Mas não deu certo, não funcionou. Mas tentamos, né? Há muita coisa, em negócio da agricultura você tem que tentar muita coisa. Mas depois alguma funciona. O que funcionou, funcionou. O que não funcionou, a gente para e começa a outra. O agricultor Manuel Lopes Júnior, pai de Manuel Beato Lopes, precursor da organização, era uma pessoa reconhecida em Andradas. Nasceu em 10 de abril de 1914, numa pequena aldeia chamada São Domingo de Carmões, da comarca de Torres Vedras, em Lisboa, em Portugal. Veio para o Brasil nos anos de 1950. Porque o meu pai, isso tudo funcionou dessa maneira, gigantescamente, por causa da cabeça do meu pai. O meu pai era um sério privilegiado. A cabeça dele era 62. A minha é 60. A dele era 62. Então era um cara, mas ele quando veio para o Brasil, veio chamado por Lúcio Tomé Feteira, que era o dono da Vidrobras, e dirigiu aqui três empresas. Dirigiu. Ele era diretor executivo das três empresas. Ele saiu do Feteira, em Niterói, e foi para São Paulo, com a cara e com a coragem. Aí foi montar uma quitanda lá. Não deu certo. Montou uma quitanda lá de uma feira. O lado da feira. A feira funcionava lá e ele vendia aqui. com o mesmo repolho, como não se nem imagina. E aí depois ele entrou para uma companhia, para a Puma. O português, dono da Puma, era uma pessoa inteligentíssima também. Ele falou, nossa, esse português, se ele está pensando em ganhar tanto, ele deve ser um grande vendedor, um grande... E aí se contratou. Depois, o Sr. Gouveia, que é das Cavas do Estelo aqui. Ele achou, ele queria fazer o vinho madeira aqui no Brasil, porque aqui tinha uma uva que só tem em três lugares no mundo. Era em Andradas, na Ilha da Madeira, e em Marrocos. Aí nós fizemos o vinho madeira, se chamava Zarcus. Fizemos, ou ele fez, né? Porque ele sabia. Eu aprendi depois de olhar, né? O Dom Rodrigo, que era um xerre, tipo espanhol, e com esse xerre, ele melhorava os vinhos que tinha em produção. Em 68, ele saiu das Cavas do Estelo e fomos para a Lavora. A organização Manuel Lopes Júnior acabou, mas o nome e a credibilidade dos seus idealizadores permanecem até os dias de hoje. A organização, a bem dizer, acabou há uns dez anos atrás. Já meu pai tinha falecido, o Giro já tinha também falecido. Então, separou. Aí estava eu, o Romeu, e a mulher do Giro, e os irmãos e tal, o cunhado, então a gente separou, eu e o Romeu para um lado e eles para o outro. Aí separou a organização. Mas ainda ficou muita gente, eu conheço a organização Manuel Lopes Júnior, até hoje falam na organização Manuel Lopes Júnior, lá em cima, ainda do jeito que está, hoje. Eu já saí fora, eu mesmo já saí fora uns anos atrás aí, lá a parte que era minha, eu passei para o Catinho, fiz um negócio com ele, eu não queria mais mexer com a agricultura, me aborrecia, não fiz mais. Gratidão e reconhecimento são as palavras que definem o desejo de muitos andradenses para com estes agricultores, que impulsionaram o comércio do município, tornando Andradas reconhecida nacionalmente e também no mundo. é difícil encontrar hoje na cidade uma família que não teve sequer um membro que participou da história da organização. Eu vou falar para vocês, uma coisa que eu mais adoro que é o Brasil. Se tivesse uma encrenca cultural do Brasil, eu ia a favor do Brasil, não tenho dúvida. Sou revoltado de ter sido imigrante sem querer ser. Eu fui imigrante sem querer ser. Eu vim com oito anos, tinha que fazer com o meu pai, já meu pai precisava, vi porque ele tinha necessidade. Então, adoro Andradas, adoro o Brasil. Fico feliz que meus filhos nasceram aqui, todos. Feliz mesmo, porque não podiam ter nascido em lugar melhor. e não podiam ter nascido. não podiam ter nascido. Eu vou falar para você, Eu vou falar para você. Eu vou falar para você, Um dia, Nelson Sinhad tiene plus pessoas, Atlantic l....